Hoje a gente tem muito essa questão do empoderamento feminino, né? Eu ser uma referência, sabe? Olha, tem um poder nisso para as gurias que estão começando, sabe? De elas se sentirem, não, eu também posso. Eu posso fazer o que eu quiser, independente se é uma luta ou enfim. Eu vou te dizer que a mulher é muito forte. Isso eu me sinto feliz, sabe? Me sentir empoderada desse jeito e poder passar para as novas gerações que a gente pode. Desde pequena, eu já dizia que eu queria ir para uma Olimpíada. Eu não sabia como e nem como o processo funcionava. Eu fui entender disso só quando eu tinha 19 anos. E que foi realmente quando eu entrei, classifiquei na seletiva nacional. Entrar na seleção é a coisa mais fácil, é difícil se manter. E durante toda a minha trajetória eu sempre lembro disso. Eu sempre penso o seguinte, se no treino eu treinar 40%, o que vai sobrar para a competição? Então se no treino eu dou 100%, na competição a gente tem adrenalina, tem nervosismo, tem todo aquele receio de não errar. Então vai diminuir. Se eu der 100% do treino e na competição vai diminuir, eu vou estar muito perto disso. Para que eu me mantivesse no topo da minha categoria, representando o meu país, eu teria que me reinventar a todo momento. É por isso que eu sempre dou 100%. Eu tenho duas medalhas em Jogos Pan-Americanos, eu também sou campeã mundial militar. Uma das mais especiais que eu considero foi campeã do World Masters, que é o top 16 do ranking mundial. O que sempre me motivou foi a medalha olímpica, né? Eu sempre fiz isso a minha vida toda em prol dela, né? Estar em uma Olimpíada foi uma realização de um sonho mesmo, sabe? De vida. Nas minhas três oportunidades eu não consegui conquistá-la. Mas o que sempre me motivou é isso, sabe? É a evolução, é estar com um novo desafio e me reinventar. O que eu posso fazer de diferente? E para que eu possa fazer isso de diferente eu tenho que estar treinando. Como a gente tem um ritmo bem intenso de treinamento, o desgaste é bem grande, tanto no treino físico quanto no treino de dor, a suplementação é fundamental. De manhã eu tomo glutamina, a vitamina C, ômega 3, polivitamínico esportivo, o própolis, vitamina D. E além disso, o solon, porque às vezes a gente não consegue uma rotina muito rápida, a gente não consegue, é um baita suplemento. Eu gosto de tomar ele, eu tomo sempre de manhã. O whey eu sempre tomo, após um dos treinos. E nesse período de base a gente sempre coloca a creatina, para ajudar a segurar um pouquinho a massa muscular. Eu amo treinar. É muito legal quando eu jogo, ou quando a gente faz um randuário disputado, sabe, que eu não consigo vencer e eu tenho que ir de novo. Não, vamos de novo. Mas eu vou dizer para vocês que quando eu estou ali, eu estou muito ali. É gostoso, sabe? Eu me sinto feliz, eu me sinto leve. Isso me move. Eu me sinto feliz.